E aí pessoal, tô aqui na hora do meu almoço gravando esse vídeo aqui sobre algumas reflexões e algumas coisas que eu estou notando aí nesse mundo dos shitcoinzeiros e de algumas criptomoedas principalmente de projetos obscuros que não tem certificação, que ainda tá tudo ali no papel só, só promessas O que que tá acontecendo? Eu tô percebendo que tá virando religião isso, tá virando torcida Os grupinhos estão se formando ali com milhões de pessoas dentro de grupos nas redes sociais e eles saem atacando os outros com muita violência verbal fechados a discussões e pontos de vista diferentes dos deles Virou fundamentalismo mesmo, seita, coisa que tá parecendo seita, shitcoin O pessoal lá reúne um grupo no Telegram principalmente Você vê o pessoal hiperfanático lá, você não pode comentar nada sobre um ponto que você viu uma bandeira vermelha que você viu no projeto, o pessoal vem em cima de você, te bane te ameaça até, te xinga de tudo quanto é nome Pessoal, vocês estão ficando tudo doido, esses projetinhos aí não vai deixar quase ninguém rico Os únicos que vão ficar ricos com essas shitcoin, esses projetos aí, sabe quem são? Não, é os desenvolvedores e os donos dos esquemas, principalmente quando é scan E a maioria dessas shitcoins aí, vocês sabem, não vai dar em nada São lançados milhares e milhares de shitcoins todos os dias, só é só pra pegar dinheiro de vocês Parem de ficar com essa ilusão, ah, o negócio vai subir, vai virar um milhão, tem um quatrilhão Cara, se você tem um quatrilhão dessa moeda aí, você acha que isso aí vai, vai um dia vai dar certo? Não vai, cara, isso aí não vai, isso aí vale pra qualquer tipo de investimento, ação na bolsa também Vocês lembram da Cielo? A Cielo, alguns anos atrás, lá pra 2016, 2017 O negócio tava 98 reais, vê quanto que tá a Cielo hoje Então, parem de ser fanáticos por criptomoedas, por shitcoins, isso aí é só um jogo Tudo bem, é legal você acreditar num projeto, vestir a camisa, tudo bem Mas você virar fanático, fundamentalista e ainda ficar vendendo mentira pros outros Ilusões, tudo aí é ilusão, tudo aí é passageiro, é fugaz, fugaz Quem lembra do filme aí, é fugaz isso aí, isso aí passa, isso aí é só pra movimentação de capital Quem estudou um pouco o básico de economia sabe que os capitais são alocados e são transferidos de um ponto ao outro E tem essas ondas aí, de investimento, bolhas Então, ninguém vai ficar rico de vocês aí com moedinha de cachorro, moedinha de macaco Moedinha que tem supply de quintilhões, sextilhões, supply infinito Vocês podem colocar tipo mil reais, mil dólares e pegar ali num hype, pegar o dobro, o quíntuplo Mas nada disso aí vai deixar vocês ricos Se os caras já criaram um projeto que tem quintilhões, é pra que isso daí? É só pra ficar mexendo com a ganância de vocês Como tem muito projeto aí, vocês podem notar esse padrão Que acontece bastante criptomoedas, shitcoin principalmente Os desenvolvedores criam um projeto lá, mil maravilhas O site, pá, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser revolucionário Tudo bem, todo mundo corre pra comprar o token Geralmente troca por BNB ou por Bitcoin Moedas estáveis que tem valor de troca, já são consolidados E daí, o que acontece? Aí fica aquele, os desenvolvedores ficam naquele chove, não molha Só mexendo com a ganância de vocês E pá, é youtuber fazendo canal, agora vai, não sei o que, é pra lua O pessoal está mexendo com a cabeça de vocês Com a esperança de vocês Ainda mais aqui no Brasil, que é um país sofrido Pra ganhar dinheiro Isso é um prato cheio pra golpista e pessoal de esquema Não estou dizendo que são todos Mas não tem sentido um token que tem na casa dos quintilhões Vai atribuir dinheiro pra todo mundo aí Pra todo mundo ficar rico Não tem sentido isso Nem a elite ia deixar acontecer isso daí Isso aí é só, são desenvolvedores e donos de esquemas Que querem pegar o dinheiro aí da massa, entendeu? Vocês ficam atribuindo valor pra esses tokens que não valem nada Por exemplo, um caso, Roblox O joguinho Roblox, que a minha filha joga Esse joguinho aí, dentro do jogo tem lá a moedinha deles O Roblox E você compra o cartão de crédito e usa ali sem drama, sem carteira E você acha que os donos do Roblox vão querer passar o Roblox Pra essas tokens do metaverso Onde é um drama pra você conseguir comprar os tokens e mandar pro jogo Você paga a taxa disso Isso daí é só pra ganhar dinheiro em cima de taxa Em cima da expectativa de vocês de ficar rico Essa é a maior ilusão do mundo Quem souber manipular isso na mente das pessoas Sempre vai estar milionário É mexer com a ganância de vocês Com a esperança Com os medos, entendeu? Então é isso aí Parem de ser fanáticos Isso aí não leva a nada Pega ali, usa a criptomoeda só pra você pegar um hype e cair fora Agora, projeto que vai fazer alguma coisa Modificar alguma coisa Tudo bem Mas mesmo assim eu ainda questiono Será que a gente precisaria mesmo? Tirando a questão do Bitcoin Que serve pra você tirar o governo do seu dinheiro, entendeu? Mas esses outros projetos aí Seriamente, cara Isso aí é só pra especulação Principalmente esses projetos aí Sem perna e cabeça Os desenvolvedores fazem isso de propósito Principalmente quem tá por trás deles Lança o token Promete um monte de coisa Aí vai passando os meses Não acontece nada Não acontece nada Aí o pessoal começa a desanimar Aí daqui a pouco lança Compram notícias no meio aí Na mídia Começa a lançar E o negócio explode de novo Pessoas começam a comprar O preço eleva Eles vão lá e despejam todos os tokens Que eles têm guardado lá nas carteiras dele O negócio, o preço desaba E o que que eles fazem? Eles cancelam o projeto Ou lançam outro token Dizendo que agora sim Esse outro token Vai Vai suprir todos os Vai corrigir todos os erros Do token anterior Do projeto anterior E assim vai se transferir no capital Da massa das pessoas Que trabalham duro pra ganhar dinheiro Pra esse monte de picareta aí De picaretagem, entendeu? Vocês só estão sustentando o sistema Quer entrar no jogo? Entra, mas entra pra pegar hype E cair fora Não fica sendo Fanático Fundamentalista E torcedor de chiticões Isso é comédia Só estão rindo da cara de vocês Entendeu? É isso aí E se você E se a gente vê Bandeira vermelha no projeto Coisa errada no projeto Tem que falar mesmo Porque essa ditadura nos grupos Não pode falar Agora tem que ser assim Não é desse jeito que funciona Vocês estão sendo manipulados Por isso daí Essa é a nova onda do momento É transferir o dinheiro Acumulado das pessoas Que trabalham pro bolso Dessa elite aí Da criptografia É uma elite Que está por trás da criptografia Entendeu? A elite de quem sabe Mexer com isso aí Eles vão ser os novos barões Desse século aqui Desse fim de século Do século XXI Porque A maioria da população Não entende nada Mal sabe enviar um e-mail 99% da população Mal sabe enviar um e-mail correto Que dirá de criptografia E esquemas de transferência de capital Então fica aí a dica Deixem de ser fanáticos Fundamentalismo Não leva a nada Só causa destruição no mundo Entendeu? E também Ninguém vai ficar milionário Com essas moedinhas aí Chiticões Isso aí é 0,001% Vai ganhar dinheiro Com isso daí O resto Pelo amor de Deus pessoal Vão estudar um pouco De economia básica Para entender Como que funcionam as coisas E tentem comparar Projetos consolidados Como Bitcoin e Ethereum Com essas porcarias Que eles lançam todo dia Que nem Bitcoin e Ethereum Estão livres De um dia Desabar E ser esquecido Ser substituído Por outra coisa Entendeu? Então se toquem Parem de fundamentalismo E violência O mundo precisa de paz E diálogo Que é o que não tem Nos grupos do Telegram Até mais Ah meu site Lixoso Tem meus ebooks Na Amazon Para quem quiser ver Fui Acabou meu almoço Lixoso Lixoso